Está certo, Gustavo. Diga para nós, essa questão da variante Ômicron, ela já está dando mais sinais e afetando mais a economia, não é isso? Não tenho a menor dúvida. Já está afetando a economia em vários sentidos. Ou seja, diversos países já têm programas de lockdown e coisa que ainda não aconteceu no Brasil. E uma coisa interessante, diga, que está acontecendo. Então, independe das decisões do governo, as próprias pessoas estão evitando de sair de casa, estão evitando lugares públicos, estão evitando aglomerações quase que por conta própria. E isso, sem dúvida nenhuma, afeta a economia como um todo. Aliado a isso, tem as decisões dos governos de proibir encontros, como, por exemplo, o carnaval, que em várias capitais já foram cancelados pelo segundo ano consecutivo. E nós sabemos que o carnaval é uma excelente atividade econômica que melhora os indicadores, principalmente nas cidades onde ele acontece, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante, de modo que a Ômicron, realmente, o ministro Queiroga, eu vi agora na própria Onda Oeste o pronunciamento dele, ele tem razão. A Ômicron é menos letal do que a variante delta, a variante gama. Mas ela existe e ela é muito mais transmissível, Edgar, de modo que nós temos que ter cuidado e esse cuidado é que está fazendo com que as coisas, vamos dizer assim, não andam como a gente esperava. Inclusive, ou seja, as próprias empresas já estão se preparando por uma interrupção na cadeia de suprimento na China. Como nós sabemos, a China abriga um terço da manufatura global de componentes e um lockdown lá, e lá nós sabemos que lá as coisas são a força. Todo mundo fala que a China é comunista, comunista é coisa nenhuma, é uma oligarquia, é uma ditadura de um partido que, como é que fala, que administra com mão de ferro. Então, várias milhões de pessoas estão confinadas em diversas cidades chinesas e isso contribui para essa quebra na cadeia produtiva. Aliás, o presidente da China, Xi Jinping, fez um apelo aos países para garantir a cadeia global de suprimentos e evitar choques inflacionários. E ele disse, aspas, Fecha aspas. Ele afirmou no Fórum Econômico Mundial, que está sendo realizado em Davos, na Suíça, como todo ano, e dessa vez, esse ano, pela segunda vez, sem a presença do presidente Bolsonaro. Gustavo, em relação à greve, está cogitando aí, ganhando força, a greve de alguns setores do funcionarismo público federal. Isso aí também é um problema, né? Problema grave. Problema grave, porque é um contingente extremamente importante. As pessoas, às vezes, não têm uma noção muito exata do que faz o funcionário público, mas a Receita Federal controla toda a entrada e saída de mercadoria no Brasil. A Anvisa controla toda a saída e entrada de medicamentos no país. O Banco Central, nós sabemos, administra a inflação e a fiscalização dos bancos e assim por diante. Então, cada pedaço do funcionalismo público tem uma ação importante, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social também. E o que aconteceu? Aconteceu que está todo mundo sem aumento desde 2019, então todo mundo estava calado. Como o presidente anunciou que um pedaço da categoria iria ter um reajuste, no caso dos policiais federais, isso gerou uma revolta, entre aspas, no resto do funcionalismo. Os funcionários do Banco Central, inclusive, soltaram o manifesto dizendo, olha, nós somos de opinião que não tem que dar aumento para ninguém. E isso está coerente com o que pensa o Banco Central. Mas, se vai dar para alguém, tem que dar para todo mundo. E o governo corre um sério risco, se continuar nessa linha, de ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mandando pagar a isonomia a todos os trabalhadores, e isso vai gerar uma despesa anual na faixa de 4 bilhões de reais, num cenário já complicado para as contas públicas para 2022. Então, quer dizer, essa promessa que o presidente fez foi um tiro no pé, porque agora o governo está numa situação complicada. Ele não pode voltar atrás com os policiais federais e, ao mesmo tempo, pode ter que suportar uma paralisação dos funcionários públicos. Vamos ver, amanhã, foi bem lembrado por você, porque amanhã vai ser um dia às 10 horas da manhã, concentração na frente do Banco Central, e os manifestantes irão em passeata até o Ministério da Economia. Vamos ver qual vai ser a adesão dessas pessoas a essa manifestação, e aí nós podemos ter uma noção de como vai se comportar essa, vamos dizer assim, esse pedaço do funcionalismo público. Eu sou de opinião, que não tinha que dar aumento é para ninguém mesmo. O funcionário público já é privilegiado, ele não foi demitido da pandemia, ele continua recebendo seu salário todo mês, então não tem que ter aumento nenhum. É verdade. Em relação ao PIS-PASEP, tem aí agora o pagamento, a injeção de mais dinheiro aí na economia, no mercado, o governo não pagou o ano passado, vai pagar esse ano agora, né? É, exatamente. O governo, o ano passado, em função da pandemia, ele não pagou o PIS e o PASEP, que é pago todo ano. E esse ano, ele vai pagar o referente ao ano de 2021. Perdão, de 2020. E aí o PIS-PASEP, para quem não sabe, o trabalhador tem direito a um salário mínimo, desde que ele tenha atuado com carteira assinada durante o ano de 2020. E aqueles que tiveram carteira assinada durante um período do ano, receberão proporcionalmente. Então, ele precisa estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. O PIS é o benefício para os trabalhadores de carteira assinada, de CLT, e o PASEP dos funcionários públicos. Então, ele tem que ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2020, ter recebido, em média, dois salários mínimos por mês e ter os seus dados informados corretamente lá no cadastro do Ministério da Economia. E aí, o governo já disponibilizou, inclusive, o calendário. Quem nasceu em janeiro, por exemplo, vai receber a partir de 8 de fevereiro o PIS. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal, não esqueçamos. Os nascidos em fevereiro, em 10 de fevereiro, em março, em 15 de março, em abril, 17 de fevereiro, em maio, 22 de fevereiro, junho, 24 de fevereiro, julho, 15 de março, e agosto, 17 de março, setembro, 22 de março, outubro, 24 de março, novembro, 29 e dezembro, 31. Isso está no site, vários sites, é só procurar que a pessoa vai ter, vamos dizer assim, conhecimento de qual o seu calendário. O PIS-PASEP também, que esse é pago pelo Banco do Brasil, ele também tem um calendário que é mais ou menos na mesma linha, questão de dias de diferença, do PIS-PASEP, também pode ser encontrado aí no site do Ministério da Fazenda, ou até mesmo em sites de informações diversas que tem por aí. Isso, sem dúvida nenhuma, vai dar um incremento muito grande, são cerca de 30 milhões de trabalhadores que têm direito a isso, e até um salário mínimo, vai ser um recurso bem razoável aí na economia como um todo. Gustavo, hoje nos Estados Unidos, feriado, e com isso fica uma economia assim, dá uma, um pouco morta assim, em relação às bolsas, as questões assim? Não tenho a menor dúvida, o mercado hoje, uma liquidez muito baixa, a liquidez é a quantidade de dinheiro, a quantidade de dinheiro que circula na economia, então, pouquíssimos negócios, a bolsa andou de lado, caiu 0,19%, o dólar até caiu na faixa de 5,50%, mas isso é em função do feriado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos domina, não é, Edgar? Domina a economia do mundo, então, lá quando tem um feriado, nós sabemos que os feriados nos Estados Unidos, com exceção desses feriados mais religiosos, como o Dia de Ação de Graças, o Natal, os outros feriados são puxados para segunda-feira, então, hoje é feriado lá nos Estados Unidos. Então, você tem razão, a economia anda de lado quando acontece isso, o juro está estável, não teve grandes novidades no mercado hoje, a não ser o relatório Fox do Banco Central, que continuou prevendo a Selic em 11,75% para 2021 e em 8% para 2022, ou seja, nós não vamos ter alívio de juros nem em 2022, nem em 2023 por conta do Banco Central. e aí, isso em razão do IPCA, eu estou olhando para cá porque eu estou lendo, o IPCA que foi previsto em 2023, e 3,40% para 2023. Isso faz com que o produto interno bruto brasileiro, de novo, vai ter aí um crescimento de 0,29%, ou seja, aproximando de 0% em 2022. Lembrando que o IBCBR, que é o índice do Banco Central, que é mais ou menos igual ao PIB, só que é um PIB informal, também foi divulgado essa semana nesse sentido. E lembrando, mais uma vez, você vê como é que nós estamos numa situação difícil do ponto de vista do crescimento econômico, o crescimento, nós vamos saber qual foi o crescimento efetivo do Brasil em fevereiro, o crescimento em 2021. A China teve um crescimento na faixa de 8% em 2021, foi divulgado hoje. Ou seja, a economia chinesa está de vento em poupa, enquanto nós estamos aqui ainda naquele famoso voo de galinha. A China teve um crescimento e o crescimento